Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina, e hoje eu vou contar pra vocês tudo o que eu li no mês de outubro. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. Também já vai lá e me segue no Instagram, que eu estou sempre por lá nos stories, postando resenhas e reels, então tem mais conteúdo por lá. Bom, vamos falar das leituras. Hoje, oficialmente, é dia 30, então ainda tem aí um dia, né, mas o vídeo vai sair já no dia 31, último dia do mês, e eu estou sem esperança de terminar mais nada, então já vou finalizar por aqui mesmo. Começo do mês foi muito bom pra mim, eu consegui ler bastante coisa, foi bem interessante, fiz leituras muito legais, mas conforme foi chegando aí pro final do mês, eu fui entrando numa ressaca pesada, que eu ainda não consegui sair, então tô com algumas leituras paradas aí, sem chance de continuar, pelo menos no momento. Entrei numa ressaca, o trabalho tava corrido, tive reação da segunda dose da vacina, então esse final de mês aí foi um pouco mais conturbado, e eu acabei então não conseguindo engatar nas últimas leituras, né, acabei deixando algumas coisas aí da tibiar pra trás. Mas vamos falar do que eu li, né? Então, na realidade, né, o primeiro livro ali que eu tenho pra comentar, eu terminei, na verdade, em setembro, já havia até comentado com vocês, eu acho, no vídeo passado, que foi Ultra Carne, do César Bravo. Então eu li esse aqui ainda em setembro, mas pretendendo falar sobre em outubro, e é um dos livros que eu não havia lido do autor ainda, e eu gostei muito. Até comentei sobre ele aí num vídeo que saiu aqui no canal recentemente, sobre dois autores brasileiros, do César Bravo e o Rafael Montes. E eu gostei bastante dessa história, eu consegui me lembrar, inclusive, de uma época em que o César Bravo ainda não era um autor publicado pela Darkside, e eu li um e-book dele que continha um dos contos aqui desse livro. E enquanto eu estava lendo esse conto, eu ficava com aquela memória na cabeça, de que eu já sabia o que ia acontecer, e eu achei isso muito legal, de que essa história ficou comigo por tanto tempo. Mas basicamente, então, esse livro, ele vai ter quatro contos, mas todos são bem interligados, focando no Vladimir Lester, que é um garoto ali que mora com os ciganos, e esses ciganos querem se desfazer desse menino por algum motivo X, que eles não querem explicar. Eles tentam, então, passar esse garoto pra um orfanato numa igreja. E o quadril acha tudo muito suspeito, né, mas ele acaba acolhendo esse garoto, e descobre que ele tem um talento muito bom, muito puro pra pinturas. Ele faz obras de artes lindíssimas, mas muito perturbadoras, porque elas parecem estar vivas. Mas, em troca de deixar o garoto pintar e fornecer o material pra ele, que não é uma coisa simples, considerando que tem várias outras crianças pra alimentar e que não tem, essas regalias, né, de ganhar coisas, ele fazendo com que o garoto faça algumas pinturas sacras, né, ali pra igreja, pintura de santos e etc, algumas imagens. Mas, ao longo da história, a gente vai descobrindo que essa, a tinta que o garoto usa, ela não é totalmente normal, vamos dizer assim. Essa é a partida aqui da história, mas aí a gente vai lendo nas outras, outros personagens que têm alguma ligação com o Vladimir ou com essa tinta, enfim. Essa história, ela vai tratar muito, então, de pactos com o demônio, de inferno. Minha voz tá um pouquinho esquisita hoje, né, acho que dá pra reparar, às vezes ela dá uma falhada, me perdoem por isso. Mas então, então aqui a gente vai ver muito sobre isso, né, sobre o inferno, o funcionamento, como funcionam os pactos e etc, e eu gostei muito da história, mas realmente o melhor conto que tem aqui é o terceiro, eu acho, né, o que eu mais gosto, que é que é tido como parte 3, o pagamento. E é justamente o conto que eu já havia lido no e-book, ele é realmente muito legal mesmo, e eu gosto de como lá pro final do livro a gente vai vendo todos os personagens que foram citados ao longo desse livro, né, no último conto a gente vai vendo todos. E aqui se passam anos e anos, tá, a gente acompanha aqui o Lester quando ele é criança, mas anos e anos se passam. Muito legal, gostei bastante desse, acabei dando 4 estrelas. Aí já dentro do mês de outubro mesmo, eu fiz a releitura de VHS do César Bravo. Como eu já disse, né, esse é um livro que eu já havia lido, não lembro quando, provavelmente lá pra... Não sei, não me lembro quando. Mas a releitura foi muito boa, por algum motivo, acho que eu não tinha feito muitas marcações na primeira vez, então dessa vez marquei. Os mesmos contos que me impactaram na primeira vez, me impactaram dessa. O meu favorito de todos, creio eu, é Torniquete. Na minha primeira leitura eu tinha gostado muito mais de Bicho Papão, mas nessa segunda vez Bicho Papão me incomodou muito mais, num sentido de ser muito pesado, sabe, de ter muita tortura envolvida. Talvez eu esteja mais sensível, mas nessa releitura esse conto acabou me impactando muito mais, me deixando muito mais incomodada. E Torniquete é assim, perfeito, sem tirar nem pôr. Gosto muito dele. Esses dois são assim os tops pra mim. Mas todos os outros também são muito legais, gosto muito de Último Centavo da Senhora Chin, de Isabel também é muito divertido, Quando as Mariposas Voam, enfim. Todos são muito legais, não vou me estender muito, eu falo um pouco melhor de cada um dos livros do César Bravo no vídeo que eu comentei, então eu só posso dizer que foi uma releitura muito boa. E dei quatro estrelas também. Tá aí mais uma releitura, e o Guilarejo do Rafael Montes, outro livro que também já me estende muito aqui no canal, então não vou falar muito. É um livro de contos, todos se passando nesse guilarejo fictício, que aqui na história não existe mais no mapa, e eles estão tentando descobrir o que aconteceu. Então todos os contos são bem curtinhos, uma, duas páginas, tem ilustrações, e todos se ligam no final, dando uma reviravolta fantástica. Gosto muito desse livro, sempre recomendo aqui no canal, então fica novamente minha recomendação, a releitura foi muito legal. Aí gente, mais uma releitura, assim, no começo do mês, eu só fiz releitura basicamente. Mas todas as releituras assim, que eu já ficava guardando, sabe? Coisas que eu tinha deixado ali no canto de, ai, quero releir, quero releir, e nunca pegava, então eu resolvi fazer um monte, uma maratona de releituras de terror aqui em outubro, e o próximo foi A Noiva Fantasma, da Yenzy Chiu. E eu fiquei apaixonada nessa leitura, gente, sério. Esse livro eu já li há muito, muito, muito tempo mesmo, provavelmente lá pra 2015, 2014, então já faz muito tempo. E naquela primeira edição da Dark Side, aí quando eles lançaram essa edição nova, toda bonita, pra lançar um outro livro da autora, que é A Noite do Tigre, ou A Hora do Tigre, A Noite do Tigre, eu acabei comprando essa edição pra me desfazer da antiga, eu não gosto muito de capas com pessoas, então achei essa aqui muito bonita, amei, 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 perfeita. E aí fiz a releitura, que foi muito, muito incrível, eu gostei mais ainda do livro agora do que eu tinha gostado na primeira vez. Na primeira vez eu acho que eu tinha dado 4 estrelas, algo assim, e dessa vez eu acabei favoritando essa leitura, ela é realmente fantástica, ela mistura um elemento sobrenatural com um suspense, e também é uma história de amor, então é assim, acho que tudo o que o selo Dark Love, da Dark Side, representa, né, então amei demais, super gostaria de uma continuação, inclusive, e eu tinha até comentado, acho, na minha TBR, pretendia ler e ver a série, mas a série simplesmente não rolou pra mim, ela foi muito, muito ruim, então acabei abandonando. E esse livro aqui eu já lancei resenha aqui no canal, então se vocês querem saber mais profundamente sobre essa história, o que eu recomendo, porque eu amo muito, vou deixar o vídeo linkado aqui, é um livro cheio de cultura, e é lindo, gente, eu amo, como me deu a livrada na cara aqui, né, enfim, maravilhoso. E aí, gente, creio que seja minha última releitura, tá? Eu reli Fragmentos do Horror do Junji Ito, porque eu queria muito ler alguma coisa do Junji Ito esse mês, e eu fiz a pré-venda do lançamento dele, que é Frankenstein, e ele estava previsto pra chegar lá pro dia 20 e pouco, e não chegou, então eu tinha colocado ele como uma possibilidade na minha TBR, não sei se eu comentei no vídeo, ou se eu só coloquei, assim, na minha lista pessoal, mas eu tinha colocado que a partir do momento que, que no momento que ele chegasse, eu ia ler ele em outubro, mas ele não chegou, a data foi sendo adiada, e jogada mais pra frente, então ele acabou não chegando em outubro, e então, eu li este aqui mesmo, que já é um livro fantástico, e eu queria muito ter um Junji Ito aqui em outubro, né? Junji Ito é o meu mangaka favorito, tem o vídeo dele aqui no canal também, com todos os mangás, inclusive, mas eu gosto muito desse aqui, porque é uma mistura de várias histórias, né? Vários contos, os outros que eu tenho deles são, contos mais focados em um tema, como o Uzumaki, o Tomie, então eu gosto muito desse, porque ele é bem diversificado, e eu gosto muito dessas histórias, então, foi uma ótima releitura também, quem ainda não conhece, esse aqui é da Dark Side, o Junji Ito, ele é publicado por três editoras no momento, a Dark Side só tem esse aqui, a editora Devir tem o Uzumaki, e Guio, se eu não me engano, isso, e a editora Pipoca e Nankin tem Tomie, e agora tem o Frankenstein, então ele tá meio espalhado por aí, né? Mas super recomendo conhecer esse autor, então também vou deixar linkado o vídeo aqui, pra vocês irem lá checar. Aí eu li Green River Killer, quem viu aí o vlog, né, de leituras de Halloween, que eu fiz esse mês, sabe que eu não curti, então eu já nem tenho mais ele aqui, pra mostrar pra vocês, é uma HQ, e vai falar sobre o Green River Killer, né, o assassino do Green River, que assassinou aí mais de, eu não sei se eram 70 mulheres, ou algo assim, e não foi pego, até que em um momento ele meio que se entregou, e aqui ele está, a HQ vai narrar, então essa investigação, né, de como eles pegaram o cara, como descobriram quem ele era, mas eu achei tudo muito monótono, muito tedioso, e eu não gostei da forma como a história foi contada, como as partes eram meio confusas, e também não gostei do traço, então assim, pra mim foi uma leitura bem falha, eu acabei dando duas estrelas e meia, pra vocês terem noção, porque eu achei que ia focar um pouco mais nos crimes, no assassino, mas focou muito mais na vida do investigador, do que outra coisa, então eu não curti mesmo, e já me desfiz do livro, então pra quem viu aquele vlog, eu conto um pouco mais sobre isso, e é isso gente, não rolou pra mim. Também naquele vlog, eu faço a leitura de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, e esse livro então em 24 horas, e foi fantástico, o autor é o Grady Hendrix, e eu estou muito curiosa pra ler outras coisas dele, porque eu realmente amei esse livro, é uma capa que quando eu vi, eu nem tinha gostado muito, mas o pessoal no grupo lá do Namonita, comentou sobre essa leitura, e eu acabei me animando, e fazendo a pré-venda, esse aqui é pré-venda, chegou realmente antes até do esperado, e o Dei Quatro Estrelas, é uma história bem assim, inspirada em filmes, histórias dos anos 80, tanto a capa né, também é bem inspirada, e vai falar sobre as melhores amigas, Abby e Gretchen, então a gente vai acompanhar, desde quando elas se conheceram, quando crianças, até essa época mais adolescente, elas devem ter em torno de uns 16 a 17 anos né, porque elas já tem cartas de motorista, já dirigem, e aí um dia então, elas duas e mais duas amigas, vão passar uma noite, um fim de semana, numa casa de campo de uma delas, e elas resolvem nadar ali no lago, à noite, e a Gretchen sai correndo na frente, pra pular, e aí elas descobrem, que a água meio que deu uma baixada, né, e elas correm atrás dela, gritando pra ela não pular, mas ela pula, e sai da água em um outro ponto, elas acabam se perdendo, e as três garotas passam a noite inteira, procurando pela Gretchen, só vão encontrar ela no dia seguinte, só que ela tá super esquisita né, a memória dela tá diferente, ela começa a ficar cada vez, com aparência pior, nem mesmo conversa direito com a Abby, que é a melhor amiga dela, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas, e é bem assim, o filme de ter, eu lembrei muito de tipo, profecia, sabe, filmes assim, mistura também um pouco de meninas malvadas, em algumas partes, então foi uma história muito divertida, o ritmo dela é muito gostoso, é, o que eu comentei, durante muito, a maior parte do livro, inclusive, elas não estão falando sobre possessão, devido ao nome do livro, né, você meio que já sabe o que aconteceu com a Gretchen, mas as personagens mesmo, não estão nem pensando sobre isso, assim, então não é um tema tão fixo, de, ai, vamos lá, o que a gente vai fazer com essa menina, ela tá com o demônio no corpo, isso é uma coisa de fechamento da história, lá pro final, elas vão pensando nisso, né, a Abby vai pensando sobre, poxa, talvez seja isso, sabe, mas mesmo assim, é muito divertido, é muito gostoso acompanhar, a vida dessas meninas, e todos os desdobramentos, do que tá acontecendo, as suspeitas que elas têm, como elas não imaginam exorcismo, o que elas acham que tá acontecendo com a Gretchen, a escrita mesmo do autor, é muito, muito gostosa, e eu estou super animada pra ler os outros livros dele, que também estão super hypados lá fora, gostei muito, espero que a Intrínseca traga mais livros do autor pra cá, porque foi uma das melhores leituras aí do mês, eu dei 4 estrelas, porque o final teve umas partes assim, meio clichê demais, sabe, pesou demais no clichê, e eu não curti tanto, mas foi realmente só por isso, por causa desse trechinho ali no final, que me incomodou um pouquinho, e aí eu acabei tirando uma estrela, mas de resto a leitura foi fantástica, aí gente, mais uma releitura que foi Hex, Thomas Oud Horvath, e esse livro aqui, primeira vez que eu li, eu dei uma nota bem alta, mas não lembra quanto, talvez eu tenha até favoritado, não tenho certeza, e então eu tava com bastante expectativa, é um livro que eu gosto bastante ainda, ele é lindo, maravilhoso, uma história de bruxa nos tempos modernos, também foi citada em outros vídeos do canal, é basicamente isso, a história de uma cidade pequena, que é assombrada, vamos dizer assim, por uma bruxa, que foi queimada ali na própria cidade, muitos, muitos, muitos anos antes, mas ela acabou voltando, e fica vagando pela cidade, tanto que eles rastreiam essa bruxa, com um aplicativo que se chama Hex App, o fato é que assim, ah, mas eles não podem deixar que estrangeiros, que pessoas de fora, forasteiros, saibam da existência dessa bruxa, porque, ela age de formas estranhas, então a partir do momento que você vira morador dessa cidade, que é a Black Spring, você não pode mais sair, então, ah, você vai tirar férias prolongadas, nos primeiros dias está tudo bem, depois de um tempo, que começa a acontecer com essas pessoas, é que elas começam a ser invadidas, por pensamentos suicidas muito fortes, então, quem fica muito tempo longe da cidade, acaba se matando, e é por isso que eles não podem sair, logo, também, eles não querem que ninguém de fora saiba, porque se eles tentarem se intrometer, né, pode acontecer uma catástrofe, e matar todos eles, essa bruxa anda por aí, então, com os lábios e olhos costurados, um único ponto do lado dela é cortado, e é por onde ela sussurra, então, as pessoas não podem também ouvir os sussurros dela, porque isso faz parte do perigo, mas, como sempre, né, quando tudo está, o perigo está controlado, as pessoas mais jovens, adolescentes, começam a forçar os limites, e é o que acontece aqui, então, para causar todo o caos, é, o que eu achei, é que nessa segunda leitura, eu percebi como o livro é muito, muito lento, ele começa a engrenar, a ficar mais frenético, do meio para o final, mas mesmo assim, eu gosto muito dessa história, eu acho que eu daria uns 4,5 para ela, porque ele é realmente muito lento, mas a história em si, ela se fecha de um jeito muito legal, eu gosto muito, muito mesmo desse final, entre todos os acontecimentos, é um livro que pesa, sabe, os acontecimentos acabam pesando no coração, você fica para baixo, você fica deprimido, é fantástico, amo esse livro, acho que ele está meio difícil de achar, inclusive eu dei uma pesquisada, e parece que ele é meio que um livro raro agora, então a Dark Side, né, pode dar uma republicada aí, porque é fantástico, mas é muito lento, e acho que esse aqui foi o começo, da minha ressaca literária, depois desse, gente, posso estar enganada, mas acho que não, não terminei mais nenhum livro, então, fiquei tentando, é, já fui para a DVD do César Bravo, que é o último livro, então, que eu tenho para ler do autor, e eu parei aqui na página 96, não estava fluindo muito bem, estava já nessa ressaca, sabe, sem vontade de ler, quando eu pegava para ler, eu lia poucas páginas, e não tinha vontade, sabe, enfim, estava com um ritmo bem ruimzinho, então, acabei deixando eles de lado, e pegando outra coisa, que não estava na minha lista, eu peguei, tem alguém na sua casa, da Stephanie Perkins, que é uma das leituras conjuntas aí, de Halloween, com o grupo Namanita, e é o que eu estou lendo no momento, mas assim, o livro é muito divertido, também tem essa vibe, filme de terror, slasher, tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, pânico, etc, então, está bem gostoso, mas eu não tenho vontade de ler, entende? A mesma coisa do César Bravo, os contos que eu li aqui, foram muito bons, assim como os outros livros dele, mas eu só não estou com vontade, sabe, então, estou tentando não me forçar muito, para não estragar tudo também, quando a gente se força a ler um livro, a nota dele acaba sendo ruim pela experiência, então, estou tentando não fazer isso, estou ficando calma, de boas, tudo bem, fazer o que, todo mundo tem momentos de ressaca literária, então, eu acabei deixando essas duas leituras aí, incompletas, e, da minha tibiária, eu também acabei não lendo o livro do Intrínsecos, então, esse é o primeiro mês, que eu falho, com essa missão, de ler um Intrínsecos por mês, então, em novembro, eu vou tentar ler dois, para dar aquela compensada, né, porque realmente, esse mês, eu fiquei tão, assim, focada em, ah, deixa eu pegar alguma coisa que me tire disso, que eu nem lembrei do Intrínsecos, realmente, até agora, o momento de gravar, que eu falei, putz, fanei, então, vou tentar, em novembro, incluir o Intrínsecos a mais aí, para ficar dentro da conta, né, e também não li, da minha meta fixa, Condenados do Andrew Piper, eu queria ler algum do Andrew Piper, né, esse aqui é o que eu tinha mais interesse, mas eu realmente nem cheguei a abrir esse livro, porque do DVD, eu fui para o livro, da Stephanie Perkins, porque é livro de mistério e tal, achei que fosse, ser uma leitura mais rápida, e acabei nem chegando a esse, mas quero ler, então, assim, basicamente foi isso, gente, esses foram os livros que eu li, estou nesse momento, mais lento, ressaca, etc, acabei dando até uma, uma relaxada, lá no Instagram, então preciso voltar a ativa, vou voltar essa semana agora, com Reels e etc, postar algumas fotos que eu deixei, ainda passar pelo mês, então vou dar um tempo, jogar um videogame, ler um mangá, procurar alguma coisa aí, que realmente me instigue, dar uma olhada, agora que acabou o mês do horror, eu estava tentando focar muito, só em leituras do gênero, agora que está mais de boas, vou realmente sentar e olhar, toda a minha lista TBR, né, e falar o que eu quero ler, o que está me instigando no momento, e ver se isso consegue, me tirar dessa ressaca, então a princípio é isso, esses foram todos os livros, que eu li no mês, eu esperava ter ido, bem melhor desse mês do horror, mas também estou bem satisfeita, com todas as leituras que eu fiz, e leituras novas também, que foram bem divertidas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo, para ajudar na divulgação do canal, também comenta aqui, me conta o que vocês viram em outubro, se vocês fizeram leituras temáticas, ou não, né, também tem gente que não curte muito, livros de terror e tal, obrigado por assistirem esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo, tchau, tchau!